E aí galera, começando mais um VT Games pra vocês Hoje jogando o jogo Black Ops 2 Um dos jogos, um dos melhores jogos que eu já joguei Falar a verdade, Black Ops 2 Eu tô jogando no modo online, na PSN do Playstation 3 O jogo funciona o seguinte Se você acompanha a franquia Call of Duty, você sabe do que eu tô falando O jogo é disponibilizado pra Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii E PC E Nintendo Wii U Falando sobre o jogo Foi lançado no final de 2012 Muita gente esperou pra esse jogo E falando sobre o sucesso do jogo Que foi imenso O jogo vendeu muito, muito Nas primeiras 24 horas venderam mais de 100 mil unidades de jogos Falando sobre o jogo também Anteriormente Ninguém acreditava muito no segundo jogo Por causa Não, se fosse só por causa do multiplayer O jogo não teria uma segunda Um segundo Uma segunda série do Black Ops Porque acho que o multiplayer do jogo Foi horrível Do 1 Mano, foi o pior multiplayer que eu já tinha jogado na minha vida O jogo era muito ridículo Na minha opinião Era muito ridículo O multiplayer do Black Ops 1 Mano, agora virou o melhor jogo De multiplayer que eu já joguei na minha vida Falando a verdade Esse daí é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida Do multiplayer Falando aqui também O que fez bastante sucesso foi o modo zumbi Claro Não posso deixar de falar disso O modo zumbi rendeu muito no primeiro jogo Se você visse os jogos que tinha salas online Com jogos Tu via no multiplayer Era vazio, velho Fantasma o jogo Ninguém jogava aquilo E no Black Ops 1 O modo zumbi Muito zica, velho Geral jogando Ah Tinha vários Aí Pelo sucesso Eles não acreditavam no sucesso Por isso eles criaram só dois mapas E um arcade De zumbi Que Era ridículo Não Era legalzinho pra se passar o tempo E tinha o segundo O segundo mapa era Você era a segurança dos presidentes lá Você tava no Na casa branca Não sei E a primeira Que era uma mansão Você era Cada jogador representava um país Tinha um cara lá Que era da União Soviética Tinha um americano E por aí vai Aí o jogo começou a fazer sucesso No Por causa do Do modo zumbi Porque eles não botaram Muita fé Então Aí eu pegando Ih Vou pegar os caras Ih, negão Ih, peguei três Ó Aí Falando sobre o jogo Ah No jogo multiplayer Você Por ser um dos melhores Que eu já joguei Por quê? Mano O jogo é muito tático Você faz tudo manualmente Que é o zica, velho Você monta suas armas Você libera Passa de paté Mas nisso no online Quando tu for jogar Contra os bots Ou bots Você Joga No single player É Só single player Single player E você monta suas armas Aqui não tem tanta liberdade Mas mesmo assim Você vai Poderar Você poderar Só que tem que liberar Os jogos Os jogos não As armas Passando de nível Ganhando experiência O jogo tá meio estranho Vocês podem Desconfiar Porque tá meio russo Em russo Eu fiz alguma besteira Aqui Depois eu resolvo Tá O idioma Vou dar o idioma E O jogo tá assim É É Tá assim Então Falando do jogo Você pode montar suas armas É tudo manualmente Sem frescura Você monta o que quiser E cada um tem a sua arma O que quiser Você escolhe A classe de sniper Assault Que é com fuzil Tem os submachine guns E essas paradas aí Você monta do jeito que você quiser Escolhe a mira Bota silenciador Ou bomba embaixo Bota Bota laser Bota Pra arma ficar mais potente Pra arma ficar automática Pra ela ficar mais rápida Então Falando nisso Também pode botar Também é O que que eu posso ver aqui Deixa eu me lembrar Pode botar Os cara Os cara tão parado Você bota qualquer coisa O que você tiver afim O que você mais curte Se você custe sniper Tem miras Você escolhe Agora é só aprender a jogar Eu recomendo pra todo mundo E Meu próximo vídeo Vai ser Dos jogos que eu comprei É Em breve Eu fiquei bastante tempo offline E Me desculpem Eu vou trazer Bioshock Infinity E vou trazer Modo zumbi Black Ops 2 E se vocês quiserem E Ficarem interessados No modo zumbi Do Black Ops 1 Eu posso trazer também É Muito obrigado Olha lá Acabou Aí aparece Dá um replay Olha só Da hora Ó Matando Eu fui o último kill Ó É Comentem Dá um like Aí Dá uma curtida No Facebook Ah E Obrigado por tudo Dá um like Ajuda Ajuda A divulgar o vídeo E avalia aí Por favor Ah Dá sugestões De jogos novos Que vocês queiram Aqui E valeu Tudo de bom Para vocês Bom dia Tchau Tchau Tchau